Você tem acompanhado aqui nos nossos programas a situação e as dificuldades enfrentadas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville, que precisou até suspender os atendimentos por falta de recursos e de investimentos. Mas hoje nós temos uma ótima notícia, porque os serviços serão retomados, já tem dia e hora, e quem vai contar os detalhes pra gente é a Tabata Porte. Boa tarde, Tabata. Oi, Keltrin. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que assistem o Ver Mais. Pois é, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville finalmente vai reabrir amanhã, depois de 14 dias de atividades suspensas. Quem vai falar pra gente sobre essa grande expectativa de retorno é a Lourdes, presidente aqui da entidade. Lourdes, boa tarde pra você. Muita expectativa pra volta da Rede Feminina. Boa tarde, muita expectativa, já estamos tudo preparado, já tem a agenda completa, né, com 20 pessoas, e as meninas já estão preparadas, todas as voluntárias já estão escaladas pro plantão e estamos voltando. Foi uma grande mobilização, a comunidade abraçou, né, muitas pessoas trazendo ação também, e a gente conseguiu, conseguiu e vamos manter esses atendimentos por algum tempo e não vamos parar, não podemos parar. A gente não tem ainda noção de que está sendo um trato do convênio, né, não podemos parar, a gente não vai parar. Mas vocês conseguiram uma doação pra suprir os exames preventivos pra que 400 mulheres que fazem todo mês possam continuar, né? Sim, a gente conseguiu, teve a doação de uma empresa, de Joinville, a gente vendeu a rifa, nós vendemos as sombrinhas, e agora tem o pink rosa, o pink pix, e daí vai ter o pedágio e a gente vai continuar. Vocês estão recebendo também muitas doações, muita ajuda de pessoas, até hoje, né, que viram a notícia que a gente mostrou na NDTV com exclusividade à situação, e agora vocês estão recebendo quadros, esculturas, o que mais? Sim, obras de arte, roupa bubrechó, a gente recebeu alimentos, que a gente tem as cestas básicas das pessoas acometidas pelo câncer, né? E tudo que é tipo de doação que vem, a gente vai transformar em dinheiro, e o que é de alimento vai, o que é de produto de higiene também, vai tudo para as cestas básicas. Lourdes, e tem uma novidade, amanhã a Rede Feminina, em parceria com a NDTV, vai realizar um pedágio. É isso mesmo, como que vai funcionar? Então, o tão esperado pedágio, que vocês ajudaram muito, foi fundamental a ajuda de vocês, conseguiram todas as autorizações, que é bem difícil de conseguir, né? Então, das 10h às 15h30, na Beira Rio, lá em frente ao Centro Eventos, a gente vai estar com máfia voluntária, vai ter bastante gente ajudando, vamos entregar um cartãozinho com o número do PIX, da conta bancária, vai ter maquininha de cartão, já está tudo estruturado, já para amanhã, às 10h. Das 10h às 15h30. Nem um minuto a menos. Perfeito, muito obrigada, Lourdes. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. Muito obrigada. E é isso, Keltrin, quem estiver passando por lá, então, das 10h às 15h30, faça a sua doação, não importa o valor, toda a doação será muito bem-vinda para manter a Rede Feminina aberta, que faz muita diferença na vida de milhares de mulheres que enfrentam o câncer. Eu volto com você. Obrigada, Tabata. Já nos nossos... Em outros programas, a gente falou que é R$ 10,00 o preventivo. Então, pensa, às vezes você acha, ah, eu tenho R$ 15,00, R$ 20,00, acha que é pouco? Olha só a diferença que pode fazer. E um ponto positivo de toda essa situação foi que Joinville abraçou a causa, né? Então, muitas doações chegaram, o pessoal comprou as sombrinhas, enfim, participou do jeito que pôde. E amanhã, então, reabertura da Rede Feminina, mas também vamos participar do PEDAGE. Dá um jeitinho de partida nessa causa que é nossa.